Começou como brincadeira Não imaginava o que acontecesse Me tocou de uma tal maneira Que ainda não consigo entender Começou como brincadeira Não imaginava o que acontecesse Me tocou de uma tal maneira Que ainda não consigo entender Você chegou perto de mim E eu já senti uma coisa estranha Nunca senti um amor assim Uma felicidade tamanha O meu mundo não é mais O mesmo mundo de um tempo atrás O teu beijo, o teu cheiro, o olhar e o teu jeito Não esqueço jamais O que areia é pro mar A noite e o luar É tão simples, mas mesmo assim Eu não sei, não sei como explicar Você chegou perto de mim Eu já senti uma coisa estranha Nunca senti um amor assim Uma felicidade tamanha O meu mundo não é mais O mesmo mundo de um tempo atrás O mesmo mundo de um tempo atrás O teu beijo, o teu cheiro, o olhar e o teu jeito Não esqueço jamais O que areia é pro mar A noite e o luar A noite e o luar É tão simples, mas mesmo assim Eu não sei, não sei Eu não sei, não sei como explicar O meu mundo não é mais O mesmo mundo de um tempo atrás O teu beijo, o teu cheiro, o olhar e o teu jeito Não esqueço nunca mais O que areia é pro mar A noite e o luar É tão simples, mas mesmo assim Eu não sei, não sei como explicar